Então, gente, para fazer essas florzinhas aqui, o molde é esse círculo. Aí a gente faz a mão livre, a gente vai arredondando assim, toda a volta, mais ou menos meio centímetro. E agora a gente entra um centímetro e vai indo em a espiral. Tudo à mão livre, é bem simples. Ó, vai rolando, não precisa de molde. Daí você pega a parte do início e começa a girar. Já vai formar, ó, a florzinha, aí você põe um pouquinho de cola quente para firmar. Aí vai girando, girando. Aí, um pouquinho, um pouquinho, vai colocando a cola quente. No final, arremata aqui atrás, assim. E pode colocar uma pedrinha no meu olhinho, uma meia pérola. Tuchou. E aí, olá. E aí, oi. E aí, doi. Certo. Ó. E aí, ó. Luz... Só falta traditions.